salve salve galera estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal raiz game dessa vez a gente está aqui na concessionária da daf porque a gente está trazendo aqui um caminhãozinho diferente em é o suny truck galera é isso aí ó suny truck cadache esse caminhãozinho bem top é estava dando uma olhada e pesquisada nos sites de modos aí para ver se a gente achava alguma coisa interessante que a gente trazer para o canal aí já baixei o já gravei com um fusão aí agora a gente achou o suny truck esse caminhãozinho bem legal bem top achei bem interessante tranquilo ele não tem tantos opcionais na verdade ele não tem opcional nenhum tá é só o basicão mesmo tá você vai encontrar na concessionária da daf como eu falei achei top esse gps aqui bem grande achei legal pra caramba eu mesmo que não gosto de usar um às vezes eu uso gps do jogo porque o gps que tem dentro do caminhão não dá pra se encercar direito então achei bem legal as pinturas dele é todas elas vem fica ali com o logo né provavelmente deve ser de fábrica isso né na vida real deve que ele vem dessa forma eu não tive tempo normalmente quando eu vejo esses caminhões diferentes no jogo eu dou uma pesquisada para saber como que é o caminhão na vida real depois eu postar o vídeo vou dar uma olhada não achei muito top o caminhão bem legal mesmo eita saiu da cor que eu coloquei mano é um mod leve tá compatível aí com a versão 1.32 do jogo já rodei com ele aqui um pouquinho antes de gravar o vídeo para estar testando achei bem legal é vou sair aqui da concessionária e vou estar mostrando o caminhão fora do jogo ali dentro do jogo não é melhor dizendo pra você ok aqui ó top demais velho dá pra tirar esse retrovisor que se você quiser tem opcionais nenhum achei top o painel velho achei legal interior dele achei muito top colocar essas rodas pretinhas aí ó ficou show então é isso aí galera espero que vocês curtam o mod sunny truck se você souber mais alguma coisa sobre esse caminhão deixa nos comentários aí até que a gente passe a conhecer alguma coisa nova né eu mesmo não conhecia nunca tinha ouvido falar achei interessante tô trazendo aí para o canal quem curtir deixa um like se inscreva se você não for inscrito se inscreve no canal galera a gente sempre trazendo mod aí para o canal sempre fazendo os vídeos aí atrás de conteúdo para vocês em rise game valeu daqui a pouco mostro mod pra vocês fora da concessionária rise game fui galera agora dentro do jogo olha aí ó até que não ficou feio não em até que não ficou dos pior toma engatada no bitremzão aí né de trem lado ls mod aí as mangueiras animadas estão funcionando para a galera que gosta de andar com a mangueira balançando atrás está funcionando a mangueirinha aí ó vamos ver o ronco desse trem vamos ver a buzina tá funcionando as luzes vamos ver se não tá bugado ó fi tá funcionando ó tá funcionando fi vamos ver o interior interior rise seu burro olha velho tem um gps ali que parece um tablet mano tá doido tá doido migão aí eu achei top em ó ficou bonito esse negócio aí gostei o interiorzinho dele é bacana velho olha velho a luz de sinal de récord top velho a amigão gostei velho gostei dessa bagaça não ó ó ó tá top velho gostei mano curti vou fazer live que esse trem mano vou rodar não vou rodar no mas só que eu vou pôr ele para sofrer migão nós temos que pôr ele para sofrer para ver se esse trem aguenta aí ó então tá aí galera caminhãozinho sunny truck deve ser chinês velho acho que esse é chinês ó o ronco dele tem uns uns sons secundários top ó tá isso aí galera espero que você tenha curtido mais um mod sendo apresentado aqui no canal rise gamer valeu fui e o Tchau.